E ae GG, tô manda pra ela, chama! Para com o popozinho, finta finta com o anime Joga seu popozinho, tombe só o anime Para com o popozinho, finta com o anime Joga seu popozinho, finta, 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 finta O baile hoje tá legal, a novinha sarrando no grau Pois vem que tá fenomenal, finta, finta, finta O baile hoje tá legal, a novinha sarrando no grau Pois vem que tá fenomenal, finta, finta E a novinha vem assim, e a novinha vem assim E a novinha vem assim, e a novinha vem assim O Pose 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 Pois vem que tá fenomenal E a novinha vem assim 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 O pose 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 A CIDADE NO BRASIL